O Atlético, criando um bocado de chances, botando pressão, mas gol que é bom ou nada, era aquela pressão pluncti-placti-zum. Aí foi o Atlético, na primeira chance, mandou pra rede, Carlos! Aí o Cruzeiro saiu a bola, olha o que aconteceu, acelera um pouquinho pra gente ver. 32 segundos depois da saída de bola, o Atlético fez mais um, Diego Tardelli! 2 a 0! Depois do segundo gol, o juiz paralisou a partida quando foi lançado um rojão. O técnico Lever Kuk foi lá pedir pra torcida do Atlético não fazer isso. O jogo recomeçou e o Cruzeiro mostrou que não tá com essa campanha brilhante à toa. Olha como vem tocando a bola bonita. Olha o gol! Ricardo Goulart, 2 a 1! Bonito mesmo, foi o gol de empate. Olha! Alisson! Alisson, 2 a 2 no placar. Aí você pensa, pronto, o Cruzeiro já tem a situação sob controle, vai vencer mais uma. Uau, nada! Carlos mandou a bola pra rede outra vez e deu a vitória pro Atlético Mineiro. Carlos, Atlético 3, Cruzeiro 2.